Olá pessoal, hoje eu vim mostrar como produzir o vídeo para o programa Vereador por um Dia. Esse vídeo vai registrar um pouco das atividades da sua escola durante a realização do programa e poderá ser divulgado pela TV Câmara Caxias. Primeiro você deve selecionar uma ou mais atividades realizadas pela sua escola durante o Vereador por um Dia para apresentar neste vídeo. A gravação deve ter em torno de 30 segundos. Cuidado para não gravar pouco, mas também para não ultrapassar o tempo estabelecido. Se quiser, você pode treinar a sua fala antes de gravar e cronometrar o tempo. Depois você precisa escolher um local para gravar. O cenário atrás de você deve estar organizado e ter relação com o assunto que você vai abordar. Tome cuidado com o barulho ambiente que está gravando e fale com clareza para que o áudio fique de boa qualidade. O vídeo pode ser gravado com o seu celular em formato de selfie mesmo ou pode pedir para outra pessoa gravar enquanto você fala. Nesse caso, ela deve ficar a cerca de 1 metro de distância de você. E atenção! Seu celular deve estar sempre na horizontal, assim como neste vídeo. Inicie falando o seu nome completo e o nome da sua escola. Depois você pode contar sobre as atividades que escolheu. Durante os 30 segundos, pode falar qual ou quais foram as atividades e como foi a experiência. Confere aí o meu exemplo. Meu nome é Franciele Lorenzetti e eu sou da Escola do Legislativo. No Vereador, por um dia, minha escola foi até o bairro Centro para conversar com quem passava por ali e saber como está a situação das calçadas no local. Nós ouvimos a comunidade, anotamos as dicas que nos deram e conversamos sobre alternativas para esses locais. Com isso, conseguimos perceber melhor as necessidades da nossa cidade e a importância dos cidadãos ficarem atentos para cuidar das condições do bairro em que vivem. Obrigado.